Vamos dar parabéns hoje, hoje esse São Paulino maravilhoso, que eu admiro tanto, o Raí, ex-jogador, agora dirigente de São Paulo, né? Hoje também o Edson Fieschi, o ator, querido, esse aí bonitão, faz tempo que eu não vejo ele em novelas, né? E hoje também o Mário Esteves, meu amigo radialista lá do Rio de Janeiro, querido, querido. E o Cássio também, que eu não lembro o sobrenome, que foi meu produtor lá na Band, é um querido, hoje é um assessor de imprensa e bem atuante. E hoje, saudades de um querido amigo também, o ator Quito Junqueira, que infelizmente já nos deixou. E peço licença a vocês para mandar um beijinho lá para o céu, para minha madrinha e minha tia, a Josefina, que infelizmente já nos deixou. Tá certo. Bom, vamos começar falando de Preta Gil, que faz uma mudança para tratar o câncer e tranquiliza os fãs. Vida deu uma reviravolta, ela disse. Preta Gil revelou aos fãs que se mudou para São Paulo por causa do tratamento aí contra o câncer. Vamos ver. Preta Gil revelou aos fãs que se mudou para São Paulo por causa do tratamento contra um câncer de intestino. A cantora explicou que está na capital paulista há duas semanas e atualizou seu estado de saúde. Acho que vocês perceberam que o meu, minha vida, meu tratamento deu uma reviravolta, eu vim para São Paulo. A artista tem tratado a doença no Hospital Sírio-Libanês. Ontem, ela usou as redes sociais para parabenizar as mães. Abre aspas. Feliz dia das mães para todas as mães. Passando para deixar um carinho em vocês. Sigo no meu processo de cura. A gente luta e a gente vence. Fecha aspas. Escreveu na legenda da publicação. É isso aí. A gente continua aqui fazendo orações. Eu acho que ela talvez tenha acertado nessa mudança, né? Porque deve ser mais benéfica para ela e tal. Então, tomara que dê tudo certo. A gente continua aqui na torcida com as nossas orações. E agora está mais pertinho da gente aqui em São Paulo. E a gente fica aí torcendo para que fique tudo bem. E ela e os médicos sejam guiados pelos anjos, né? Exatamente. Para o melhor caminho, pelas melhores escolhas de tratamento para ela, né, Leãozinho? Nossa, querida Preta Gil, viu? Que guerreira. Guerreira. Isso aí. Tem que lutar. Não pode desistir nunca. Deixa eu só mandar beijinhos aqui, Leãozinho. Eu tenho um aniversariante aqui, ó. Ah! Prima, Adelaine, hoje é meu aniversário. Aguardando o Feliz da Vida, o Astral da Semana, daqui a pouquinho, meu amor. E um feliz aniversário para você, viu? E eu tenho um aniversário também aqui no estúdio hoje. Ah, quem? O nosso contra-regra, o Rogério, também está aniversariando hoje. Ai, cadê? Quero mandar um grande beijo, um grande abraço para ele. Parabéns, Rogério. Ele está aqui agora? Ele está sempre aqui, correndo. Ah, está lá no outro estúdio. Parabéns, Rogério. Parabéns, Rogério. Saúde, querido. Querido, querido. Felicidade. Ele também, que passou por um momento de saúde complicado, foi guerreiro e venceu. E agora está de volta, né? Graças a Deus. E eu quero aproveitar e mandar beijinhos também. É tão bom ir para o interior, é tão bom ir para a Limeira. Eu fui lá para a minha terra esse final de semana, Dia das Mães, fiquei ali junto com a minha mãe. E aí, eu fui a um evento, estava tendo um show de rock lá, um festival na APAI, né? E, inclusive, em prol da APAI, né? Que é a associação ali da cidade. Encontrei tanta gente que eu já trabalhei um dia lá na cidade. E foi tão especial ter encontrado essas pessoas. Quero mandar um beijo muito, muito gostoso mesmo e bem carinhoso para a Raquel Vieira, que foi a primeira chefe de jornalismo que eu tive na TV Jornal. Um beijo, Raquel. Nossa, que papo gostoso. Foi rápido e bom. E a mãe dela, que assiste ao programa todos os dias, é super nossa fã aqui. Ah, que legal. Fiquei muito feliz em saber. Um beijo para a mamãe da Raquel também. Encontrei o Reinaldo, que foi um contra-rega que trabalhou comigo também na TVFR, que retransmiti a manchete, que foi o primeiro lugar que eu trabalhei na cidade. E fiquei refletindo sobre isso, o quanto foi importante ter encontrado com tanta gente legal no meu caminho, no início da carreira, sabe? E aí eu fiquei pensando o quanto isso me ajudou a querer continuar na profissão. Quando a gente encontra pessoas que te impulsionam, que fazem você crescer, e que ao mesmo tempo o trabalho fica leve, com o peso necessário que ele precisa, mas o dia a dia com leveza. Imagino o quanto a gente não desiste porque encontra dificuldades logo de cara, e pessoas intransigentes que não ajudam a crescer. E eu só encontrei gente legal. E eu fiquei olhando isso em volta ontem e falei, cara, quanta gente bacana que eu trabalhei. Obrigada a todos, viu? Eu adoro olhar para trás. Eu falei isso esses dias, né? Que o negócio de 50 anos de carreira, é muito importante a gente estar no lugar certo, na hora certa, e encontrar gente bacana no caminho, né? Por isso que fica aquela dica, né? E aquela... Enfim, vamos poder tirar um ensinamento dessa história toda. É assim, tenha paciência com quem está começando. É tão importante. Não cheira, Suzana Vieira. Não leva o que ela falou a sério não, tá, gente? Tenha paciência com quem está começando, porque isso pode definir o futuro profissional, o resto da vida dessa pessoa. Mas agora tem esse lado, que você também foi bacana, porque senão as pessoas não gostariam de estar com você. É, era tão divertido. E não relembrariam. Pois é. A gente lembrou de tanta história, a gente riu tanto. Olha, foi... Desopilei o fígado, foi maravilhoso. Porque esse moço que eu vou falar agora é o contrário disso. Ah, o que que é, hein? É porque o passado dele, né? Não quer de volta, não é? A Globo cogitou a volta do Manoel Soares ao É de Casa e a produção rejeitou essa ideia, viu? Vamos ver. Eita. Tendo a cabeça com a relação turbulenta de Patrícia Poeta e Manoel Soares no Encontro, a Globo cogita a ideia de voltar o apresentador para o É de Casa, programa em que atuou de 2020 a 2022, antes de assumir as manhãs da emissora. A notícia da mudança, no entanto, não foi bem recebida pela produção de apresentadores do É de Casa. Manoel teria deixado o programa com diversas rusgas e a equipe teme que a volta dele possa trazer um clima ruim para os bastidores. A ideia da volta de Manoel ao É de Casa ainda não foi descartada e o martelo será batido em breve. O que se sabe é que nenhuma mudança será feita no encontro, antes de o programa completar um ano no comando de Patrícia Poeta e Manoel Soares, o que acontece no dia 4 de julho. Até lá, a direção deve decidir sobre o anúncio ou não da saída de Manoel do Matutino. Há uma preocupação em não causar alardes no público, que já se divide em uma espécie de torcida assumindo um dos lados entre os apresentadores. A Globo quer que toda mudança pareça algo natural de transição do programa. Não é segredo para ninguém da emissora que Patrícia e Manoel não se suportam e que qualquer troca entre eles no ar poderá gerar repercussão negativa ao programa. Pois é, olha, a história é complicada, né? Eu vou ter que rir de uma situação aí, que a Globo falar que quer fazer essa troca. Não tem como, né? Ah, vai ser de forma natural, tipo, ninguém vai nem perceber que eles... Não, eles vão... Gente, como assim, depois de tudo que está acontecendo no programa? E eles vão esticar essa história dos dois ainda, né? Essas rusgas e tudo que está acontecendo. Estão esticando até arrebentar essa corda, né? Até o dia 4 de julho, que é o dia do aniversário do programa. E aí depois eles vão resolver o que fazer, talvez tirá-lo do programa, que talvez aí já seja tarde demais, né? Então, quanta coisa pode acontecer até lá, né? Você soube da história, né? Do microfone? Não, que já teve do microfone também. Mas a produção do programa, não do Ed Casa, do Encontro, também não vai muito com ele. E parece que ele ficava fazendo uma campanha junto com os produtores do Encontro, chamando ela de Eutrícia, como se ela fosse o ego, né? Então ele vem de Patrícia, Eutrícia poeta, ele chama ela. Que louco, isso é muito ruim, hein? E junto com o pessoal da produção, pondo a produção contra ela. Isso é bem ruim. O que disseram também, tudo isso vem dos bastidores lá do programa, dos corredores lá da Globo. Então, é complicado se for isso, né? Nossa, muito. Muito chato, né? Muito complicado. E eu acho que o fato da produção de um programa que ele já trabalhou, já passou, fazer campanha contra ele, eu acho que diz muito. É, exatamente. E aquela história, e ali, até pra defendê-lo, aquela história do microfone, eu acho que ele quis ajudar. Passa pela minha cabeça que seja tão maldoso a ponto de oferecer o microfone só pra atrapalhar ela. Fica uma situação muito difícil, porque assim, eu não quero acreditar que um ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa, né? Ficar testando as reações dela ali ao vivo pra dar assunto, pra dar o que falar. Mas aí você vem e traz essa história do eu triste junto com a produção. Exatamente. A gente fica meio sem saber o que pensar, né? É, bem difícil, meu amor. Muito difícil. Imagina pra mim. Na verdade, eu acho que os dois são muito parecidos, assim, no sentido de que eles não têm humor. Eles levam tudo muito a sério. Então, isso não combina, né? Não dá muito certo. Precisa levar a vida com leveza, né? Com leveza. Porque tudo isso, por exemplo, o microfone, quantas vezes aqui a gente não esbarra e faz alguma coisa? Ah, acontece, gente. Ou derruba alguma coisa e a gente leva na brincadeira e a gente, né, suaviza e tal. Porque é isso mesmo, o programa ao vivo é isso. É que estão criando tanta situação que qualquer pelinho no ovo vira uma situação terrível. Quantas vezes eu já falei em cima de você e vice-versa. A gente só disse desculpa e acabou. Pronto. Precisa virar manchete de jornal por causa disso, gente. Entendeu? Né? Né? Quantos anos? Mas enfim. É o dia a dia. É o dia a dia de quem tá ao vivo. Por isso que muitas vezes a gente falou isso, né? Ah, eu não vi isso como uma situação e tal. Todo mundo, ah, você tá defendendo, passando pano pra Patrícia. Não. É do jogo de quem tá ao vivo muitas vezes, né? É verdade. Mas enfim. E ela segura o programa, né? Na verdade, porque já foi definido que o programa é dela e ele participa. Então, quer dizer, ele deveria se tocar disso, né? Ai, que situação, viu? Mas você achou a reação que ela teve em levar o microfone pro contra a regra ruim, agressiva, como muita gente falou? É, ela foi seca, né? Aí ela não tem humor, como ele também não tem. Então, fica essa coisa assim, ficou meio, pareceu rude, né? Porque ela foi seca. Ela se viu, não, ela já tem. E aí ela deu uma volta enorme, foi entregar lá pra produção. Eu vi o pessoal falando de tudo. E não devolveu pra ele, que ela podia ter devolvido, já que ele que trouxe, né? Mas por outro lado, eu ouvi gente falando assim, ah, ela devolveu pra pessoa certa, que é quem cuida do microfone, que é o contra a regra. Exatamente, porque na televisão existe essa regra. Quem passa o microfone é o contra a regra, ou é o operador de som, né? De áudio, né? E aí a situação é tão chata entre eles, que qualquer coisa fica torta de climão. Exatamente. E aí você percebe que ela voltou totalmente desconcentrada, dando aquele sorrisinho amarelo pro convidado que tava ali. Exatamente. Ai, gente, que situação difícil. Que situação difícil. Tem bastante comentário sobre isso aqui. Dá tempo de falar, Rubão? Dá. Ó, o Alex tá dizendo, ó, pra mim isso da Patrícia e do Manuel virou palhaçada. Já ele dar o microfone pro convidado e ela ir lá e pegar de volta, tudo marketing, como diz o Leão. Pois é, parece isso porque a Globo não se manifesta, né, gente? Exato. Fica muito estranho. A coisa nesse horror, será que não tem reunião, não conversam sobre isso? Não é possível, né? Tem uma diretora no programa. Exato. Será que essa diretora não chama os dois? Então fica esquisito, fica parecendo o meu marketing. É, e ninguém falou pra ele, ó, leva lá o microfone e o diretor já não sabia que ele estava microfonado. Até porque parece que eles pararam de brigar esses últimos dias, né, um pouco antes desse negócio do microfone. Caiu a audiência. Caiu a audiência, então. A Mari Valda, bom dia, linda, bom dia. Então agora fica a pergunta, será tudo culpa só da Patrícia? Hoje também é aniversário da Andréa Alves. Hoje também é meu aniversário. Que seja uma semana maravilhosa para todo mundo. É, linda, parabéns. Parabéns, beleza. Fofos, amo vocês. É o Marcos que está falando aqui, beijo para você também. A Rita também. Oh, eu amo muito vocês, lindeza. Bom dia para a Luciana. Ela está de folga, ótima semana também. E aí tinha mais comentários aqui sobre a Michele. Não, a Margarida. Margarida. Boa semana, lindeza. Ela está dizendo aqui, ó. Mesmo que o Manuel Soares seja um chato, não supera a arrogância de Patrícia Poeta. Seres humanos podem errar, mas essa apresentadora não me convence. É, tem muita gente que coloca, né, a forma como ela conduz o programa, a simpatia em xeque, né? É a coisa, a simpatia dela com o público. Isso eu sempre disse. Ela não parece forçada. Ela não parece uma pessoa natural, espontânea, nem popular. Aquela coisa lá aí para a plateia, plateia linda, não sei o quê. Porque não soa verdadeiro, né? Então, tem isso. Carisma, né? É, isso é carisma. Ou se tem ou não tem. Ou você é Hebe Camargo ou você não é. É. Não é? A Fátima. Que a Hebe, para mim, era o exemplo. Sabrina Sato, né? Ou Ivete Sangalo, que são altamente espontâneas. É. Ou não, né? É, ela acabou, né? É, isso não se compra na farmácia. Por isso que a Patrícia Poeta, no jornalismo, ia tão bem, né? É, pois é. Porque tinha uma espontaneidade que o jornalismo pede, mas não o entretenimento. É, exatamente. Eu acho que chega até aí, né? A própria Fátima Bernardes, eu várias vezes critiquei, adoro a Fátima, como apresentadora de telejornal. Mas sempre diz que ela apresentando, ela não tem... Ou um telejornal mais despojado, no caso de um Fantástico, que é uma coisa mais, né? Um pouco mais solta. Mas ainda tem um... É, é, é. Fica um pouco duro. A Fátima, vocês ficam falando da Patrícia e do Manuel? Nós temos curiosidade, acabamos assistindo o programa. Forjam brigas pra da Ibope. Ela tá rindo aqui, na situação toda. É o tal do marketing. Marketing. A Juliana. A Manuel fica todo sem graça. E a Márcia aqui, ó. Bom dia, é. Sobrou pro Manuel. Beijos, amores. Exatamente, né? Então, a gente fala. Porque a gente tem que falar, porque acontece, é um fato da televisão, a gente tem que comentar. E é o que tá se falando também nas redes sobre isso, né? A Aline tá dizendo que pra ela, a Maria Beltrão seria ótima no encontro. É muito mais descontraída. E também é jornalista, mas tem um tempero mais. Ah, mas eu encontrei uma vez a Maria Beltrão no aeroporto, ela é naturalmente aquilo que ela é lá na televisão. Tem um borogodó, né? É, ela tava com a filha e já veio, já repartiu alguma coisa que eles estavam comendo, que ofereceu, sabe essas coisas assim, se a pessoa é despojadona mesmo? Ela é assim, é diferente, né? A Júlia tá aqui, ó. Bom, eu não assisto nesse programa, encontro, porque eu acho muito chato. A atriz é poeta, a Júlia não gosta. Aí, vou puxar aqui a brasa pra nossa sardinha, que é a Lã. Deixa eu ver o nome dela, é Lã Cris. Bom dia, vocês sim, essa dupla tem carisma, transmite verdade, nada é difícil. Beijos a todos e mandando coraçõezinhos aqui. Obrigado, amor. Um beijo, meu amor. Beijo mesmo pra você, viu? O que mais, meu amor? Coloca aí, o que mais tem pra gente hoje? Gretchen ataca Jenny por falar da morte do ex. Cole o que planta. Na verdade, morreu o marido da Gretchen, o último ex-marido da Gretchen, né? Ah, o último ex. É, o Carlos Marques, aquele português. Não, o atual, né? Lembra? Ah, de quando ela morou em Portugal, sim. Faleceu e tal. Ou era na França que ela morava com ele? É, inclusive ele era bravão, eu conheci ele aqui. Mas ele era português, porque ela morou na França com ele também, lembra? Conheceu na França. Eu lembro, na época que ela rendeu meme pra burra, ela morava na França. Exatamente. Falavam os francês engraçados lá. É, lembra. Então, agora ele faleceu e aí a Jenny comentou. Então, vamos ver. A cantora Gretchen não gostou nada, nada de ver a filha adotiva falando sobre o falecimento de Carlos Marques. Após a influenciadora Jenny Miranda compartilhar um texto anunciando a morte de Carlos Marques, um dos ex-maridos de Gretchen, a cantora alfinetou a mãe de Bia Miranda. Abre aspas. É, tem gente que não perde uma oportunidade de aparecer, até em momentos que não deveria. Mas, é a vida, né? Colhemos o que plantamos, fecha aspas, escreveu Gretchen nos stories de seu Instagram. Antes dessa resposta de Gretchen, a sua filha adotiva havia dito que considerava Carlos como um pai. Abre aspas. Você foi pra mim o pai que eu nunca tive. Para quem não teve o prazer de conhecê-lo, Carlos foi casado por sete anos com minha ex-mãe, que todos já sabem quem é. Enfim, nunca vou esquecer de tudo que me ensinou e de todos os momentos em que eu e meus filhos estivemos com você, disse ela. É, eu conheci o Carlos. Pafos não termina nunca, né? Uma vez eu fui entrevistar na casa da Sula, a Gretchen. E aí ela estava, eles estavam os dois deitados no sofá, assim, na sala, tipo, domingo à tarde, aquela coisa, vendo televisão. E eu cheguei. A hora que eu cheguei pra entrevistar, ele fez uma cara horrível pra mim. Aí eu falei assim. Aí a Sula percebeu, falou, vamos lá pra Copa. Aí nós fomos pra cozinha, pra Copa, né? Aí a Gretchen foi pra lá, fechou a porta e deu entrevista. Mas quando eu saí, a cara estava pior ainda. Porque ele não queria que ela fosse mais artista. Ele queria que ela largasse a carreira. E ela insistia em dar entrevista, essa coisa toda. O sucesso a perseguia. É. Eu fui dar a mão pra ele. Porque foi uma época que por mais que ela estivesse fora dos holofotes, qualquer coisa que ela fazia dava assunto nas redes. Dava assunto e tal. E ele foi realmente sete anos, marido dela. E acho que foi nesse tempo aí que a Jenny virou uma espécie de filha dela e tal, né? Ou ele pegou essa fase de sete anos, né? E eu acho que foi nesse tempo que ela participou daquele clipe. Qual foi a cantora que trouxe a Gretchen de volta pros holofotes? Ela participou de um clipe. Você é uma internacional? Quem que era? Foi a Katy Perry? Katy Perry. Ah, é verdade. Foi, foi. E aí ela voltou de novo com força total, né? Com tudo. Porque ela virou o Mayne. Eu acho que foi casada com esse. É, exatamente. Com esse cara. E ele não gostava dela artista. Ele queria que ela fosse a marionete, como ela disse. E ela até me explicou isso lá na hora da entrevista. Ela falou, ele ficou de cara feia. Ah, é difícil, né? Manter uma relação que você quer ir pra um caminho, o cara quer que você vai pra outro. Mesmo assim, durou sete anos, né? Eu acho que o que mais ficou casado com ela. Por mais tempo. E agora o Esdras aí tá tentando bater o recorde. Então, bastante tempo já? Já, alguns dois a três anos, né? Casado. Lembra que ele casado. E contando. Então, vamos ver. E daqui a pouquinho você fala o quê, amor? Bom, já já vou falar. Olha, essa aqui também mandou, acho que um recado pro ex. Rafa Kalimann fala sobre seu atual momento romântico. Dá uma cutucadinha no ex. Osmar Prado rejeita uma proposta da Globo importante, viu? É, já já. Ele que foi os primeiros contratados da Globo, né? Ele saiu e a Globo chamou de volta. Mas ele falou, hum, 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 por quê? Não quer saber. Queremos saber por quê. Ficou que você conta, amor. Obrigada, viu? Voltando com o Leãozinho, meu amor, tem bastante gente comentando aqui. Olha, e o ranço que a maioria tem com a Patrícia Poeta é meio geral, assim, né? É verdade. É, e não, e dele nunca se sabia nada. É, agora que tá começando a aparecer. Agora que tá aparecendo essa coisa. É, então. O pessoal da produção mesmo tem se colocado contra ele, entendeu? Nos dois programas. E é quem pode realmente dizer o que acontece, porque tá ali todos os dias, conhece os bastidores e não só o que chega na mídia, né? Não só o que a gente vê na televisão e que muitas vezes dá margem, há umas cinco, seis interpretações diferentes. Exato. A mesma cena. Não, uma pessoa viu aquela cena, enxerga de um jeito, uma outra pessoa viu a mesma cena, enxerga de outro, né? Então é polêmico. A Luciana tá dizendo que acha melhor só a Patrícia Poeta no programa. Deixar só a Patrícia Poeta no programa. É, mas é a melhor coisa agora. Né? E aí, o Lúcio Barbosa, eu prefiro o Revista da Cidade. Lúcio, obrigado. Maravilhoso. A Caroline vê a gente todos os dias. Obrigada, meu amor. Germaria, bom dia. Sou fã de vocês. O programa Encontro não deveria levar o nome de quem apresenta para não elevar o ego. Tá aí uma boa... É uma sugestão também, é. Porque enquanto era da Patrícia, da Fátima Bernardes, o programa foi feito pra ela. É, é. Acho que quando ela saiu, deveria ficar só no ponto. É, então por que que puseram o Manuel, né? Por que que já não foi? Saiu a Patrícia, a Fátima? Põe a Patrícia no lugar e acabou. É. Ou então colocasse os dois em pé de igualdade, fosse co-apresentação realmente dos dois, né? Exatamente. E não colocar uma pessoa aqui, a outra aqui, num outro patamar, porque isso aí normalmente dá ruim. Na verdade, quem criou o enrosco, assim, primeiro, foi a Globo. É. Né? Exatamente. Exatamente. Gustavo, generoso, de generoso Pernambuco, um beijo, meu amor. Beijo, obrigada. Vocês, sim, são uma dupla de dar gosto de assistir a gente tomando essas declarações de amor. Começa da semana. Cheio, ele colocou aqui a hashtag, muito amor envolvido por vocês, meus queridos. Que delícia. A Arisla diz que não tem paciência pra assistir o encontro, põe um pouco, logo tiro, acha a Patrícia artificial. Aquele amor, ela colocou entre aspas, com a plateia, não convence. Isso. Bom, e daqui a pouco nós vamos falar, além da Rafa Carmo e do Osmar Prado, nós vamos falar do SBT, que parece que abriu mão de Ana Furtado. Lembra que ela ia pra fazer um programa, inclusive nesse horário e tal? E parece que o SBT desistiu da Ana Furtado. Depois eu conto por tudo. Ah, tá bom. Daqui a pouco você conta tudo. Eu vou lá pra saber qual é a energia da semana. Tá bom? Pra gente aproveitar muito melhor as energias com ele, que já tá por aqui. Tchau. Tchau. Tchau.